O tempo voa, velho. E a Bia está quase fazendo dois anos de namoro. Vocês têm noção? Aí para hoje à noite eu estou preparando alguma coisa especial para a gente comemorar essa data importante. Um cineminha, depois um jantar romântico, comer um macarrão, um sushi... Eu quero impressionar ela hoje. E aí, meninos? Tudo bom? Tudo ótimo. Estou fazendo o que? Estou preparando uma coisa para hoje à noite especial. Sério? Sim. Por quê? Você já contou para ele? Não. Do que vocês estão falando, gente? O que é esse colar de... Ah, vocês estão com o povo aí. Parabéns. Caraca, não? Não, a gente pode contar. Pode? Claro. Pelo jeito é coisa boa, né? Vocês estão animadas, dançando, vendo até o clima de hola-ola. Não, cara, você não sabe o que é, cara. Vocês vão me dar uma passagem para o Havaí? Não, também não é assim, não, né, Bé? Não estou rica ainda, né, quem sabe? O único rico aqui é você, por enquanto. Ah, tá bom. A gente faz coisa básica por enquanto, sabe? E aí? E aí, tudo bem? Nossa, já vou dar para a Bia, já, já vou. Gente, o que é isso que está acontecendo? E aí? E aí? Ai, que lindo. Ficou lindo. Gente, o que é isso? Eu acho que eu já sei, amor. Por quê? Ela sabe que a gente está quase fazendo dois anos de aluna. É verdade. E vai dar uma viagem para a gente para o Havaí. Uhul. Yes. Ah, então isso é as nossas passagens? Eu sei que isso. Ai, amiga, obrigada. Eu sabia que vocês eram ricas assim. Agora você conta, porque agora fica com vergonha. Então, é que a gente vai dar uma festa. É o aniversário de vocês? Não, é uma poupare. Olha aqui. Uma poupare, tá? Que legal. Vai ser uma festa de inauguração da nossa casa. É muito legal, porque a gente não fez nada ainda. A gente falou assim, não, vamos fazer, né. Mas agora que a gente consegue fazer, a gente vai fazer uma festa. E tem que ir com o colarzinho, tá? Ah, tá. Bom, inclusive, parabéns. Eu estou feliz demais. Porque vocês saíram de lá e vieram morar aqui perto da minha casa. Contra o dinheiro do trabalho de vocês. Eu estou muito feliz. É verdade. Parabéns. Mas é claro, dia 18 de janeiro a gente vai, né, amor? É verdade. Dia 18 de janeiro é... Hoje, hoje, é... Hoje vai ter uma festa. Vou me guaranar muito doce pra você. Então... É, mas a gente tem que ir também, porque a gente tem um monte de convite ainda pra entrar. Tem um monte, tem que entregar pra todo mundo ainda, tá? Ah, tá. E a gente espera vocês, tá, gente? É sério, eu quero muito que vocês estejam. Se vocês não forem, eu vou ficar muito triste. Muito chateada, entendeu? Tá. Conto com a presença de vocês. Tá, tá bom. Tchau. Tchau. Eita, ferrão. Tchau. Eita, ferrão. Tchau, 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 tchau. Eba, clima animado. Tchau, tchau, tchau. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Deixa eu fazer uma pergunta. Se vocês tivessem algo importante pra fazer e um amigo de vocês conquistasse uma parada muito da hora, que no caso é que vocês estão conquistando a casa nova, vocês deixariam de ir nesse compromisso pra ir parabenizar os amigos? Com certeza, né? É óbvio que a gente tem uma amizade em primeiro lugar. É, até... Enfim, beleza. Mas a Bia, está bem aconselhada? Não, ela está excelente. Ela não gosta de piscina? Não, gente, vai estar lá. Ah, tá. Então tá bom. Poxa, vocês acharam que eu ia, pelo amor de Deus, não ir com os meus amigos? É, se você não for, eu nunca mais olho na sua cara, na moral. Verdade. Ah, mas é claro que o João vai. É, é óbvio que o João vai. Eu não ir. Tchau, João. Tchau. Ferrou. Simplesmente ferrou. Eu nunca tenho tempo pra sair com a minha namorada. E num dia especial desse eu vou ter que desmarcar o meu compromisso. Gêmeas Vivi, você está convidada para a festa de inauguração na nossa casa. 18 horas. Oi, amor. Oi. E aí? Então é isso, né? É. Então é isso. É, amor. Coisa boa, hein? Celebrar a conquista dos amigos. Dia especial. É verdade. Mas esse é o nosso dia também, né, Vita? É, mas olha, vou fazer uma promessa. A gente fica aqui só um pouquinho. Só para mesmo marcar a presença e também mostrar que a gente se importa com a conquista delas. E aí a gente vai depois para um cinema, a gente sai fazer um rolezinho de casal. O que você acha? Sim. Tá bom? De dedinho. De dedinho. De dedinho. E um beijinho. Tchau. Tchau. Vamos lá? Vamos. Bora então. Aqui. A gente está trabalhando. Ai, ai. Caraca. Eu estou feliz demais pelas meninas. Quem diria que as gêmeas que a gente conhecia há um ano atrás, hoje em dia, teriam condição de poder dar uma vida melhor para a família dela graças ao nosso trabalho no YouTube. A gente tem que vir aqui hoje para realmente... É verdade. Comemorar. A gente tem que comemorar essa conquista delas. Isso é mesmo. Com certeza. Eu estou muito feliz por elas. Eu espero que essa festa esteja top. Que esteja bombando, né? Pois é. E o tema da festa parece que é... Como que é? Pool Party. Eu não sei se eu estou muito... Oi, João. Oi. Você fala com a Vitória ou com a Vivian? Com a Vivian. Vivian, você abre o portão para mim? Abro sim. Como você sabia que era eu? É que tem uma câmera na... Ah, tá. Oi. Oi. Tem uma aqui também. Oi. Oi. Eu estou abrindo e acerto. Tá. Abriu. Abriu. Obrigado. Estamos chegando. Mas está muito silêncio para uma festa, né? É verdade. Mas talvez não começou ainda, né, vida? É. Será que a gente começou? Não. A gente está atrasado. A festa era às oito e já são nove e quarenta. Talvez seja uma festa em silêncio. Não sei. Igual daquela vez, né, mãe? É verdade. Vai que está todo mundo falando. Meninas, chegamos! Oi, João. Oxi, que cara é essa? Cadê a música? É que a festa foi cancelada. Ué, como assim? Oxi, por quê? Por quê? É que ninguém veio. Como não? Tipo, só veio vocês. Nossa, eu sinto muito, mas olha... A gente está aqui agora. O que importa é que a gente está aqui. A gente veio. A gente pode comemorar junto, pô. Não fica triste, não. O pessoal gosta de você. Só não deve ter visto vindo por, sei lá, um motivo familiar. É, talvez eles tinham um compromisso, sei lá. Não vai saber, né? Pois é. Mas então, tem outra coisa para falar. O quê? É... 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 Gente, eu não tinha combinado isso aqui, não, cara. Olha que bagul... Ah, agora você vira. Pessoal... Pera aí, não estou entendendo por que JC é a festa das meninas, velho. GMA! 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 Cheguei, cheguei. Vamos curtir essa festa? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Então é isso. Desculpa aí, tá, gente? Não era a minha intenção, mas... É... É... Eu arrumo tudo. Mas... Vamos curtir, boa sorte. Agora eu já entendi porque o João não gosta de fazer festa na casa dele. Olha isso! É... Vocês estão vendo e olha, toda vez... É na minha casa. E não é só confete que explode, não. É... Bebida que derrubou no chão. É pizza que fica jogada. Esses dias eu encontrei até cocô no chão lá do vaso de fora. Você acredita? O quê? Alguém fez cocô no chão. O quê? No chão? Aham. Certo, deu uma diarreia no cara, sei lá. Espero que alguém não faça isso aqui em casa. Mas enfim, meninas. Espero que vocês aproveitem a festa. É, eu estou aproveitando. Agora vocês me entendem, né? Por que eu não gosto de fazer festa lá em casa? Pessoal aqui não tem limite. É. Né? É, não é fácil não. Mas eu acho que essa festa vai ser legal. Eu estou um pouco sem graça. Por quê? Porque tipo... O clima da festa é pool party. Eu nem estou com roupa de pool party. Lógico que tal, ué. Uma camisa toda colorida, pool party, ué. Não, mas eu estou de calça e tênis. Boa noite, gente. Tudo bem? Prazer. Eu sou o João. E aí? Karen. Vamos animação, Bia. E aí? Olá, prazer. Tudo bem? Oi, eu não te conheço? Conhece. Então, porque é prazer. Gente, eu acho que eu errei no look, né? Você também. Era pool party. Só você que acertou. Ah, eu acertei, ué. Ah, você também. Eu sou de Miami. Amor, mas isso aí é praia de Miami. Não é praia de Londrina. Você não acha? Tá muito chique pro olho, né, amor? Ah, ué. Você sempre acerta no look, mas dessa vez não tá muito legal, não. E aí, rapaziadinha? Fala, criança. Fala, criança. Chega o que vai patrocinar o churras ou nem? Tá maluco, velho. Lá em casa eu tenho que patrocinar. Agora eu venho na casa dos outros e tenho que patrocinar também? É, ó. Educação, né, pai? É. É gentileza. Você que é o churrasqueiro? Sou eu, mano. Ah, top. Então, quem vai fazer a Bopa Nice? Cadê a Bia? Mano, tá todo mundo me olhando, é sério. Vocês estão pensando que eu vou comprar carne? Sim. Ah, pois eu vou, então. Tem que comprar, né? Eu sabia. Cadê a coca pelo menos? Nem isso. Tem que comprar também. Não, pera aí. Não é possível que eu não tenha uma coca nessa geladeira, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Não, tem que comprar tequila? Tem sim, ô. Vocês estão malertos? Oiii... Oxi... Faz as conta quantas pessoas tem aí e faz as conta quantas pessoas vão tomar um suco. Quatro cocas e um suco. Acho que dá, um suco... Não dá pra mim? E só o Natan toma cuchinho? Claro, bora. Pera aí, gente. Aproveita a festa aí, tá? Já volto. Bora curtir, gente. A gente aumenta esse som aí, olha! Vai, vai, vai! Fala aí! Então, é que... Eu queria... Na verdade, eu queria te agradecer, porque... Olha tudo isso Onde que a gente já chegou, né? E querendo ou não, a gente conquistou tudo isso Por causa de você, você lembra que o Espírito morava, né? E tá aqui É uma conquista enorme, né? Tipo, você ajudou a gente A trabalhar com o YouTube E crescer bastante Olha, a gente tem 200 mil inscritos No nosso YouTube E nada disso ia estar acontecendo Se não fosse você Gêmeas, vocês merecem, Vitória, você merece Inclusive quem não é inscrito no canal Delas, vão lá se inscrever, Gêmeas Vivi E é só o começo, vocês vão conquistar muita coisa ainda Eu tenho certeza, daqui 5 anos Vocês vão estar numa mansão Com o Zassa, da Alphaville Com uma Andy Hover na garagem Viajando pros Estados Unidos, juntos Será? Imagina, viajando Tkuha, Tkuha Tca Que isso, velho? Oh, que isso, mano! Momentinha, eu volto o João Espera aí, ô rapaziada Que isso, rapaziada? Que isso? Acabou de começar, gente! Mas eu vão começar, tá junto? Meu p**** do céu, mano! O que é isso? O que é isso? Fica no chão aí, rapaz! Vem, vem, vem! O que eu faço? O que eu faço? Eu chamo a polícia. Eu chamo a polícia. Eu chamo a polícia. Vai, caramba! Vai! É o 9-0, a polícia? Não sei se a polícia é o 9-0. O 0 ambulância. Não! Não, 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 não! Eu tô fazendo nada! Eu tô fazendo nada! Eu não tô fazendo nada! Você tá de brincadeira com a minha cara? Não, não, não! Vem pra cá, rapaz! Eu não tô fazendo nada! Eu não tô fazendo nada! Eu não tô fazendo nada! Você tá de brincadeira com a minha cara, rapaz! Tá louco? Calma, 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 calma! Por que você deixou esse cara fugir, meu? Você é louco? Calma, 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 calma aí! Tá pondo nossa operação ali, você é louco? Senta aí, rapaz! Vai lá, p****! Calma, gente! Calma, calma, calma! Tá de boa! Tá de brincadeira com a minha cara, maluco! Gente, você pode levar tudo que vocês quiserem, ó! Saca sua câmera por quê, ô vagab... Quer? Pega o quê, rapaz? Pede pegar! É, você é fogadinho, hein, maluco! Não, calma, 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 calma! Calma aí, mano! Calma o quê, rapaz? Você fica na sua! Você é louco? Calma aí! Como é que você deixou esse cara fugir, meu? Você é louco? Eu não vi! Quase que ele ligou pra polícia! Você tá de brincadeira! Eu não vi! Pode pegar as coisas e... Pegar o quê, rapaz? Não é você que dá as ordens! Somos nós! Tá bom! Quem tá com isso aqui somos nós! Tá bom! Tá de brincadeira? Tá bom! Pode ir! Pô, meu, quase colocou em risco! Mas o que vocês querem, pô? O que vocês querem? Meu! Segura aqui, cara! Vira nessa menina ali! Ela tá com cara de folgado! Tem isso! Alguém! Tira o celular aí, maluco! Vocês vão colocar o celular de todo mundo aqui! Então, ó, cuidado que eu não quero quebrar nada! Que isso aqui eu vou vender! Vai, 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 vai! Eu não toco o celular! Você não toco o celular? Vai, troca! Tira o celular! Tira de brincadeira com a minha cara, meu! Tira do bolso! Já colocou? Já coloquei! Gente, dá o celular aí! Dá o celular! Dá essa pulseirinha aqui! Esse cabelinho de arrumado! Molequinho folgado, viu? Da próxima, se eu te trobar de novo, já arranca esse brinco! Calorei tudo, maluco! Você já pegou no celular! Dá o celular aí, galera! Pode dar! O celular tá aqui, tá em cima! É, então, tá! Dá esse boné! Dá essa p***! Calma, gente! Calma! Vai tanto, eles não vão! Ninguém mais! A minha namorada tá tendo uma crise de ansiedade! Pera aí! Pera aí! Ninguém tá nem aí, meu! F***! F***! Semente! 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 Calma! Dá essa p*** no chinelo, c***! Da Nike, c***! Tira essa p***! Eu não quero isso aí! Dá essa p***! Calma, calma, Vitória! Calma, calma! É, um bode molecado querendo dar ordem, meu! Calma, gente! Calma! Eu sei que isso da minha, aquilo mesmo! Tal que vocês querem, pode pegar do celular agora! Pode ir embora! Meu, que embora, maluco! Você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira? O que você quer dar ordem? Calma, calma, calma! Que isso, irmão! Não precisa apontar a arma pra mim, não! Calma, você fica na sua, hein, maluco! Já deu o que você pediu! Seguinte! Eu quero que cada um faça a transferência bancária pra gente, pra nossa conta! E a gente só vai embora quando tiver todos zerados aqui! Ué? Não tem muito telefone? Não! Você vai vim pegar aqui! Tá! Beleza? Folgadíssimo, maluco! Vem aqui! Vem aqui! Calma, gente! Deita no chão! Pera aí! Deita aí, irmão! Deita aí! Calma, calma! Vai que saco! Pera aí, irmão! Calma, calma, calma! Para! Para de ficar, ô! Para de ficar! Ô, para, gente! Não precisa disso, pelo amor de Deus! Vamos fazer a transferência logo, vocês vão embora!